Olá, que bom estar de volta com vocês. O nosso convidado de hoje integra as filas do Partido Socialista Brasileiro. Já foi governador, já foi senador, já foi prefeito e agora tenta tirar Davi Alcolumbre da vaga no Senado Federal. João Capeberibe, muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. O senhor afirmou recentemente pelo Twitter que os irmãos Miranda poderiam correr risco de segurança justamente pelas declarações que foram dadas durante a CPI no Senado Federal. E a CPI pediu, inclusive, uma ajuda à Polícia Federal para garantir a vida das duas testemunhas. No entanto, ainda não respondeu sobre esse pleito. Qual a sua avaliação? O senhor acha que há realmente uma chance deles correrem risco por conta das denúncias que foram feitas? Talvez nesse episódio mais bombástico da CPI da Covid? Sem dúvida, eu conheço casos de corrupção no Ministério da Saúde que terminaram em assassinato. Se nós levantarmos a história da corrupção no Ministério da Saúde, porque o volume de recursos no Ministério da Saúde são gigantesco, né? Sabendo, numa compra que envolve um bilhão e seiscentos milhões de reais num país de corrupção sistêmica como é o nosso, não tem inocentes nessa compra. Eu não tenho a menor dúvida. Até porque eu vivi uma situação quando fui governador, eu recebi um telefonema de um empresário dizendo que estava disponível 10 milhões de reais no Ministério da Saúde para compra de equipamentos. E olha, esse negócio, desses 10 milhões de... Isso em 1995, que corresponde hoje a o quê? Uns 70, 80 milhões de reais. Era uma fortuna. Agora, eu tive que desmontar um esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde e, a partir daí, eu tive que me cercar de segurança porque eu recebia ameaças de todo tipo. Por isso, eu fiquei muito preocupado quando as instituições que deveriam proteger o deputado e o servidor público se negaram a fazê-lo. Então, já é um caminho para deixá-los vulneráveis e é um risco muito grande para a vida deles. Eu considero que eles... O Congresso, o Senado, que é o patrono da CPI, tem que garantir a vida dessas duas pessoas. O senhor tem bastante experiência em cargos eletivos, já foi governador, prefeito, senador. Pelo que o senhor acompanhou ali nessa última auditiva da CPI, o senhor acha que as denúncias são graves, são contundentes? Realmente, existe esse indício de corrupção dentro do Ministério da Saúde? Olha, o servidor público de carreira é um servidor consciente da sua função, na maioria dos casos. Tanto é que, se não fosse assim, a corrupção seria generalizada na burocracia permanente do Estado. Os servidores de carreira, os servidores públicos concursados de carreira, eles são fiéis às suas instituições. Quando um servidor toma a decisão de comunicar a um deputado que, por acaso, é o seu irmão e levar o presidente da República, é porque o caso é muito sério. E depois, eu conheço todos os procedimentos, eu sou autor da Lei da Transparência, da Lei Complementar 131, de 2009, exatamente para permitir o maior controle da sociedade sobre compras governamentais. A partir de 2009, tudo aquilo que era escondido passou a se tornar público. Todas as notas de empenhos emitidas pelo poder público vão imediatamente para os portais de transparência. Então, eu considero a denúncia gravíssima, mas mais grave que a denúncia, é a inoperância do presidente Bolsonaro, ou seja, o silêncio dele diante de uma denúncia grave. Eu vivi uma situação de levar uma denúncia ao presidente Fernando Henrique Cardoso e ele me pediu, governador, não me fale desse assunto. Ele me pediu, Fernando Henrique me pediu, não me fale desse assunto. Era uma denúncia no Ministério do Transporte, na época. E eu levei ao presidente e ele me pediu, eu nunca vou dizer a ninguém que o senhor falou a respeito desse assunto comigo. Ele me falou. E aí, eu fiquei, não podia fazer nada, não podia dizer nada. E o senhor também não levou a história para frente? Não levei, porque se eu levo ao presidente da República, eu sou governador, tenho um indício de corrupção dentro do Ministério do Transporte e levo ao presidente da República e o presidente da República me pede para que eu não fale desse assunto com ele. Então, o procurador-geral, na época, era conhecido como engabetador-geral da República. Geraldo Brindeiro. Na avaliação do senhor, então, desculpe interrompê-lo, mas na avaliação do senhor, a corrupção está intrínseca, está ali na musculatura da máquina pública e é muito maior do que qualquer dirigente do país? Sim, pela seguinte razão. Todos os países que conseguiram controlar a corrupção, eliminar a corrupção sistêmica, eles profissionalizaram a burocracia pública, ou seja, eles tornaram a burocracia pública profissional. Isso no século XIX, a Alemanha, a França e outros países. O Brasil, não. Aqui, quando muda o governo, muda do porteiro do prédio até o ministro, até o secretário de Estado, muda todo mundo, é todo mundo indicado pelo partido político, pelas forças políticas que ganharam a eleição. Então, não existe uma hierarquia salvo no judiciário, na Receita Federal e algumas instituições públicas. Mas, no governo geral, é tudo cargos nomeados, cargos nomeados. Então, eles estão lá para fazer não as políticas públicas de Estado ou de governo, mas para fazer as políticas de quem os nomeou, inclusive, buscar a intermediação, como é o caso dessa vacina, da Covaxin, que houve um intermediário. Por que o governo não procurou a farmacêutica, o laboratório indiano que produz essa vacina e foi através de um terceiro? Então, claro, é um esquema, para mim, pela experiência que eu tenho e o fato de ter construído uma alternativa para desmontar o segredo das compras públicas através da lei complementar 131 de 2009, da lei da transparência, para mim, mostra claramente que se aprofundar a investigação, vai descobrir todo o esquema que, inclusive, da forma como o presidente Jair Bolsonaro se comportou, tudo leva a crer que ele tenha participação nesse esquema, ele, e, possivelmente, se ficar comprovado, o seu líder na Câmara Federal, o deputado Barros, o Ricardo Barros, isso. O senhor acredita que o presidente Bolsonaro esteja numa situação difícil, uma vez que o nome do líder dele no governo na Câmara, Ricardo Barros, veio à tona com essas denúncias e, ao mesmo tempo, se o presidente tira o líder, ele está realmente assumindo que houve algum problema. Se ele mantém, ele está sendo conivente. É uma situação realmente complicada. o senhor não acha? Delicadíssimo, porque, pela maneira como o deputado Luiz se manifestou dizendo que Ricardo Barros era a pessoa que teria articulado essa conexão com um intermediário para a compra da Covaxin e que o presidente sabia, o presidente fica na impossibilidade de tirar o líder, porque se tirar o líder, o líder pode resolver falar tudo o que sabe. E tem mais. Fala-se, que eu ainda não sei se é verdadeiro, de que o deputado Luiz Miranda teria gravado essa conversa com o presidente Bolsonaro. Olha, se isso é verdadeiro, a situação do presidente Bolsonaro é delicadíssima. caminha certamente para o desmonte daquilo que seria o bastião do presidente Bolsonaro, que seria a luta contra a corrupção. Envolve diretamente o presidente num esquema gigantesco de corrupção envolvendo um bilhão e seiscentos milhões de reais, que é uma fortuna que eu repito dentro de um país de corrupção sistemática como o nosso, é muito difícil não ter corrupção num volume de recurso desse porte. Capiberibe, vamos mudando um pouquinho de assunto. O Amapá, ele é um dos estados que sofreu profundamente a crise do apagão. Recentemente o governo conseguiu aprovar a MP da privatização da Eletrobras. Qual a avaliação que o senhor tem em relação a isso? Porque, embora já tenha saído da crise, e ainda tem picos de problemas na energia do Amapá. Qual a avaliação que o senhor faz em relação à privatização da Eletrobras e se esse foi o melhor caminho, principalmente, vivendo aí no Amapá? Olha, para nós é o pior dos mundos. A energia que nós pagamos aqui, porque veja que situação é nossa. Nós somos produtores de energia hidráulica. Nós temos hoje três hidroelétricas, quatro hidroelétricas e estamos no sistema nacional. Então, o excedente de energia gerada do Amapá vai para o resto do Brasil. E hoje nós estamos pagando bandeira vermelha. Não interessa se nós somos produtores, se nós temos energia em abundância, nós estamos pagando uma energia caríssima. E a energia é estratégica para os países. eu sou contrário à privatização da Eletrobras. Eu acho que é entregar na mão do setor privado complicado, como é o nosso, porque o setor privado no Brasil não é tão diferente do setor público no ponto de vista da promiscuidade, da corrupção. A gente viu aí no Mensalão, a gente viu no Petrolão, a gente está vendo agora na Covaxin. Então, para ter corrupção é preciso ter uma associação entre o público e o privado. E o que me levou a me posicionar contrário às privatizações das elétricas desde que fui governador, porque na época de Fernando Henrique houve um festival de privatizações. Escaparam duas elétricas estaduais, a do Amazonas, a de Brasília e a do Amapá. Brasília porque era Cristóvão Boar que no Amapá eu. Quando surgiu a ideia da privatização, eu morei quatro anos em Montreal. Eu vivi em Montreal durante quatro anos. E eu tenho um amigo meu brasileiro que fez carreira na Hidroquebec, que é uma das maiores companhias da América do Norte, a Hidroquebec. E aí eu liguei para ele. Ele é engenheiro e trabalha no planejamento dessa companhia. Trabalhava, agora se aposentou. E eu perguntei o que é que ele achava da privatização. Ele me disse, olha, aqui no Canadá nem se fala em privatização, nem nos Estados Unidos se fala em privatização. A privatização que estão propondo no Brasil é boa para as empresas que estão por lá, mas aqui não se fala. E até hoje a energia elétrica no Canadá é uma empresa pública, são empresas públicas inclusive estaduais ou provinciais. Então, eu acho que é um enorme retrocesso na política energética brasileira. Nesse momento, a privatização da Eletrobras com repercussão gravíssimas aqui no nosso estado, porque a nossa companhia aqui foi absolutamente sucateada, sucateada pela corrupção sistemática dentro da companhia e foi vendida há quatro dias atrás por zero centavo. Não teve nenhuma oferta, o preço mínimo era 50 mil reais, mas a empresa ganhadora ganhou por zero centavo a compra da companhia. O senhor acredita que essa crise, esse apagão no Mapá foi responsável inclusive por não ter dado a vitória para José Alcolumbre, que é irmão do senador Davi Alcolumbre, o senhor acha que isso foi realmente muito definitivo ou o fato dele apoiar o presidente Jair Bolsonaro também representou alguma fatia dessa retirada de voto. Olha, o apagão teve uma enorme repercussão na eleição, mas eu não atribuo a causa da derrota de José Alcolumbre, não, até porque não havia, ele estava ainda em plena disputa quando veio o apagão, e isso teve repercussão para todas, todas as candidaturas pagaram preço por isso, não tenho a menor dúvida, dificultou para todos os candidatos porque a população ficou indignada. O José Alcolumbre, na sua campanha, eles atribuíram a crise energética ao meu governo, eu era candidato, eu governei o Amapá até 2002. Em 2001, teve um apagão nacional, um apagão nacional, lembra? Lembro. Aqui no Amapá, não teve, porque nós ainda não estávamos no sistema nacional. Agora, depois que nós entramos, então, a responsabilidade foi atribuída, sim, a Davi Alcolumbre, que era presidente do Congresso Nacional. A mesma coisa que Sarney, no passado, que foi senador pelo Amapá, não sei se você lembra, mas Sarney foi governador por 24 anos, foi senador por 24 anos pelo Amapá. E lá no início dos anos 90, quando Sarney deixou a presidência da República, nós tivemos um apagão horroroso aqui, de meses de apagão. Aí, ele veio para cá, se candidatou, trouxe umas termoelétricas da União Soviética da época, da Rússia, lá sei, e virou o salvador da pátria. Ele nos deixou no escuro, ou seja, colocou o bode na sala, depois veio, tirou o bode e ganhou a eleição em 1990 para o Senado. o Amapá, pelo fato de ser um pequeno Estado, está muito isolado do outro lado do Rio Amazonas, produz políticos tipo José Sarney ao Colômbio, mas também ele oferece ao Brasil políticos como Randolfo Rodrigues, que hoje lidera, é um dos líderes da CPI e que pode levar, inclusive, ao afastamento do presidente Bolsonaro. Sobre essa questão, eu gostaria de ver com o senhor uma pergunta. O Amapá, justamente como o senhor falou, tem protagonizado em vários momentos a política brasileira. Até então, o senador Davi Alcolombri foi presidente do Senado, não conseguiu costurar a reeleição e agora Randolfo Rodrigues da Rede, no Amapá também, agora tem protagonizado a CPI como vice-presidente e muitas vezes até comandado ali a condução das investigações. O senhor acha que nas próximas eleições, quando o Davi Alcolombri perde, se for se candidatar, ele vai ter que ir para as ruas novamente para pedir votos, o senhor acha que ele tem chance, uma vez que ele não conseguiu a reeleição, acabou ficando um pouco mais apagado nesse momento, e o senhor acha que ele tem chance, o senhor vai disputar a cadeira no Senado com ele? Dizem que o apagão do ano passado apagou politicamente o senador Davi Alcolombri e a gente sente mesmo uma resistência enorme na população em relação ao seu nome, porque era inesperado que o Amapá sofresse um apagão da dimensão que nós sofremos, tendo na presidência do Congresso Nacional um parlamentar daqui e um parlamentar muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro. Além do mais, o sistema nacional é responsável direto pela subestação que incendiou. Olha o que aconteceu, mostra a negligência da ANEL, mostra a negligência do sistema, a negligência do governo do Estado, do governo federal, do Ministério de Minas e Inércia. O que aconteceu? Nós tínhamos três transformadores de rebaixamento de alta tensão da linha que vem do Tupuruí, de linha de alta tensão. São três transformadores de rebaixamento, cada um de 150 megawatts. Um estava em manutenção, os dois estavam funcionando precariamente, um funcionando precariamente e um inteiramente funcionando. O que estava em manutenção, já fazia mais de ano que estava em manutenção, e a empresa privada que é concessionária dessas estações não mandou consertar o terceiro. O segundo estava funcionando precariamente quando veio o insédio do terceiro, ou seja, negligência total dos governos. E aí foi atribuído, claro, ao senador Davi Alcolume e terminou apagando o seu brilho político aqui no Amapá. Eu, em 2018, fui candidato a governador, tive a eleição fraudada, na véspera da eleição nossos votos foram anulados, e no dia da eleição, como não deu tempo, olha só, não deu tempo de retirar meu nome da UNA porque o Tribunal Regional Eleitoral declarou os votos em mim e na nossa candidata ao Senado nulos na véspera do preito, não teria dado para tirar o nosso nome da UNA, assim mesmo eu fui para o segundo turno. A nossa candidata deixou de se eleger para o 0,4%, ela estava liderando todas as pesquisas, não foi eleita, eu fui para o segundo turno, subjúdice, e esperei dez dias quando comecei a fazer a campanha e a eleição tinha terminado. Então, há assim na população mapaense um gosto amargo de fraude nas eleições de 2018 e eu comecei a receber, eu não havia decidido até uns três meses atrás, comecei a receber não diria pressão, mas recomendações para que eu me candidatasse, portanto, aí eu aceitei, o meu partido veio em cima também, então vou aceitar participar do pleito com muita honra porque vai ser uma disputa interessante, nós vamos discutir no processo eleitoral o que representa um parlamentar do Amapá no Congresso Nacional e no Congresso Nacional como presidente do Congresso Nacional e nos deixa numa situação horrorosa que o apagão não terminou, há duas semanas atrás nós tivemos um novo apagão aqui que durou duas horas, mas apagão geral. Em 2018, Capiberib, o seu partido, o PSB, ele teve um resultado mediano, digamos assim, em Brasília, capital da República, o próprio ex-governador Hollenberg perdeu para o atual governador ibanês e assim ocorreu em outras unidades da federação. O senhor percebe que agora o Marcelo Freixo, que era do PSOL, e Flávio Dino, do PCdoB, ingressaram no PSB para reforçar essas fileiras do partido. Ambos são lulistas declarados. Eu conversei recentemente com o governador Renato Casagrande, que é do Espírito Santo, e ele disse que por parte dele ele não apoia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor compactua com essa visão do Casagrande ou o senhor tende a seguir os seus novos companheiros de partido na campanha pró-Lula? Veja, eu tenho uma posição diferenciada dentro do meu partido. Todos os meus companheiros sabem, em 2016, eu fui contrário ao impeachment da presidente Dilma. Em 2018, eu apoiei o meu candidato do PT. Não que eu tenha, digamos, que eu seja um lulista, um petista, não, não é nada disso. É que eu não poderia aceitar, em 2016, o ataque à democracia. eu fiz oposição à Lula e à Dilma. Fiz oposição aos dois quando fui senador. Inclusive, eu renunciei à vice-liderança do governo do Senado no outubro, dez vezes depois de ter assumido, por discordar das políticas de Lula para o meio ambiente, para a Amazônia, que eu acho que os governos petistas devem muito à Amazônia. no entanto, na hora que prenderam o Lula, lá em São Bernardo, ele foi para o sindicato de São Bernardo, eu fui lá manifestar a minha solidariedade. E eu também me visitei na cadeia quando ele estava na delegacia da Polícia Federal de Curitiba. Eu tenho uma posição muito independente. A minha tendência, a tendência do partido do Amapá e de uma parte importante do PSB é apoiar uma possível candidatura do presidente Lula à presidência da República. Eu acho que a vinda de quadros como Marcelo Freixo, Flávio Dino, reforça, digamos, a ala esquerda do PSB que nós representamos. Tá bom, eu quero muito agradecer a sua participação por ter aceitado o convite do Metrópolis para essa conversa, esse bate-papo descontraído. Eu agradeço demais, ex-governador. Obrigado, obrigado a você, obrigado. Parabéns pelo portal, o portal está assim, impressionante, como ele entra. Ele chega aqui e está entrando nos grupos de WhatsApp aqui do Amapá. Quanto é um beijo de notícia do Metrópolis e vários grupos de WhatsApp. Parabéns, bom trabalho para vocês. Continue. Obrigado, é um futuro de uma equipe muito dedicada, muito querida e que todo mundo tem feito sua parte aqui para chegar nesse resultado. Muito obrigado, ex-governador. Grande abraço para vocês. E você que acompanhou essa conversa até aqui, muito obrigado, é sempre bom tê-lo conosco aqui no Metrópolis e lembre-se, se sair de casa use máscara, álcool e gel, cuide de você, da sua família e juntos a gente vai superar essa crise sanitária. Até mais, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.